Em Mateus capítulo 6, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, versículo 9 Portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos conduzas a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória O Senhor Jesus nos ensinava essa linda oração e é desta forma que nós devemos orar Nos dirigindo a Deus que está no céu e santificando o seu nome E dizendo a ele, venha o teu reino, seja feita a tua vontade Pedir a ele também que supra as nossas necessidades financeiras, o nosso alimento Mas também nós precisamos atentar para uma coisa, para o perdão Porque quando a gente fala para o Senhor, Senhor perdoa os meus pecados Nós também temos que perdoar os nossos irmãos Olha o que a palavra do Senhor nos fala no versículo 14 O Senhor nos perdoa, mas nós também, nós gostamos de ser perdoados, né? Mas nós também devemos perdoar todas as ofensas que nos fizeram Amém? Então atenção, quem sabe você vai orar comigo agora E você está com uma mágoa no seu coração Quem sabe você não perdoou o seu irmão ainda Quem sabe você não tenha perdoado Antes de orar é necessário que você perdoe Que você peça então graça do Senhor Jesus Para perdoar aquele que te ofendeu E a palavra do Senhor também diz E quando jejuar, diz Não fique contristado como os hipócritas O Senhor Jesus está dizendo o seguinte Quando você jejuar e quando orar Não fique querendo se mostrar Porque isso é coisa de hipócrita Pessoa que não agrada a Deus Deus não gosta de hipocrisia Deus gosta de sinceridade Os hipócritas Eles fazem o seguinte Eles desfiguram os seus rostos Para mostrar aos outros que jejuam Eles querem mostrar Que são mais espirituais que os outros Deus não se agrada disso Jesus está nos falando A palavra do Senhor nos alerta Muitas vezes Sobre o orgulho Sobre a soberba E também existe a soberba espiritual Aquelas pessoas que acham que são mais santas Do que os outros Que são mais espirituais Ou querem jejuar para mostrar Para os outros que estão jejuando Jesus nos adverte Nós não devemos ser assim Isso é coisa de hipócrita Em verdade vos digo Que essas pessoas que querem se mostrar Que querem fazer as coisas Para mostrar aos outros O Senhor diz Eles já receberam o seu galardão Coisa boa quando nós fazemos algo Para o Senhor sem receber nada em troca Quando nós servimos ao Senhor Não por interesse Quando nós somos fiéis Não por interesse Não porque queremos mostrar para os outros Que somos melhores Mas porque nós amamos ao Senhor Jesus No versículo 17 O Senhor continua nos falando Tu porém Quando jejuares Unge a tua cabeça E lava o teu rosto Ou seja Se arruma Fica lá Bem arrumadinho Unge a tua cabeça Lava o teu rosto Para não pareceres aos homens Que jejuas Mas a teu pai Que está em secreto O teu pai Que te vê em secreto Te recompensará E aqui Jesus fala Publicamente Muitas vezes nós oramos a Deus em secreto Ninguém está olhando Mas é interessante que muitas vezes Deus nos recompensa De uma forma pública Deus mostra aos outros Que ele está conosco Não deve ser esse o nosso interesse Nosso objetivo Nós não devemos querer Ser exaltado Entre as pessoas Mas a Bíblia diz que Deus Vai nos recompensar De uma forma pública Aleluia Que capítulo maravilhoso E continuando Jesus fala Não ajunteis tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem Consomem Onde os ladrões Minam e roubam Mas ajuntai Tesouros no céu Onde nem a traça Nem a ferrugem Consomem E onde os ladrões Não minam nem roubam Porque onde estiver O vosso tesouro Aí estará também O vosso coração Que capítulo maravilhoso Dá vontade de ler até o final E comentar Mas neste momento Nós vamos orar Convidamos você Que está conosco Nesta tarde ouvindo Convidamos você A orar conosco Ore conosco Quem sabe você está Num local Que não pode fechar os seus olhos Dobrar os joelhos Mas ore a Deus em pensamento Deus que está te vendo Em secreto Ele te recompensará Coloque diante do Senhor As tuas necessidades Os teus problemas Deus quer ouvir de você Porque você também pode orar Você não precisa ficar se preocupando Com palavras bonitas Na presença de Deus Porque Deus conhece O teu coração Não precisa ficar pedindo Que todos os obreiros Todas as pessoas Orem por você Mas Deus quer ouvir Você mesmo Orando Você mesmo Falando com Deus Quantas vezes as pessoas Pedem oração Somente para os outros Mas não querem Conversar com Deus Nesta tarde Meu querido ouvinte Deus quer ouvir A tua voz Deus quer ouvir O teu clamor Abra o teu coração Não precisa de uma oração Sofisticada Na presença de Deus Deus conhece O nosso coração Então abra Com uma simplicidade Porque o evangelho É simples Abra a tua boca Da forma simples E ore a Deus Nesta tarde Vamos orar Aleluia Oh Senhor Estamos na tua presença Nesta tarde Nós te louvamos Porque o evangelho É simples Oh Pai A nossa oração Também é simples Mas nós precisamos De ti Senhor Oh meu Deus Tu és tudo Que nós precisamos Olha Pai Para cada irmão Cada irmã Que está orando Comigo Nesta tarde Meu Deus Oh meu Deus Eu não posso resolver Nenhum problema Mas eu tenho certeza Que tu és o Deus Todo poderoso E que tu podes Todas as coisas Eu creio Meu Deus Que tu és o Deus Do impossível Por isso eu clamo Agora em nome Do teu filho Jesus Eu clamo Por vitória Meu Deus Na vida De cada um Dos nossos ouvintes Tantos Oh Senhor Que estão orando Comigo Que a tua presença Alcance agora Jesus Oh meu Deus Estes irmãos Irmãs Que estão orando Conosco Com sinceridade Meu Deus Venha responder As suas orações Ah meu Deus Aqueles que estão Pedindo vitórias Na área financeira Eu quero te pedir Agora em nome Do teu filho Jesus Abre portas financeiras Oh meu Deus Aqueles que precisam De libertação Eu clamo Em nome de Jesus Oh Senhor Que venha alcançar Nesta tarde A libertação Libertação do álcool Libertação das drogas Libertação da prostituição Libertação do mundanismo Libertação do pecado Que nesta tarde Senhor Venha alcançar A libertação Da vitória Meu Deus Para cada irmão E cada irmã Que está clamando Está pedindo Oh Pai Nas mais diferentes Dificuldades E problemas Tu és o Deus Onisciente Que sabe de todas As coisas Por isso eu peço Agora vim a resolver Este problema Eu peço em nome Do teu filho Jesus Que a tua bênção Que a tua presença Venha alcançar agora Esta família E este coração Em nome de Jesus Amém Música Música Legenda Adriana Zanotto